Essa música é incrível. Ela simplesmente veio. Levei dez minutos pra compor. Bart não levou dez minutos pra compor essa letra. Levou a vida inteira. Como fez isso? Eu nunca contei pra ninguém minha história. Quando eu tinha onze anos, minha vida era difícil. Cadê a mamãe? Foi embora. Ela não me quer mais. E não te quer também. Eu sempre adorei música. E encontrei umas músicas que eu não conseguia parar de ouvir. Elas me davam esperança. Misericórdia, essa voz não pode ser dele. E era o que eu precisava. Pai, eu vou conseguir... Não vai nada! Num piscar de olhos, você vai perceber que a vida não te levou a lugar algum porque seguiu um sonho idiota. Eu vou embora, Shannon. Quero que saiba que eu rezo por você sempre. E eu espero que encontre o que quer que esteja procurando. Tá fugindo do quê? Do meu pai. Escreva sobre isso. Deixe que a dor se torne a sua inspiração. Eu tinha que encarar umas encrencas. Então fiz do único jeito que eu conheço. Escrevendo uma música. Tá com fome? Eu pus a mesa. O que é isso? Eu quero acertar as coisas entre você e eu. Meu pai era um monstro. E eu vi Deus transformá-lo. Você tem um dom. De verdade. Não sabia que Deus tinha esse poder. Então eu escrevi essa música pro meu pai.